Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, saiu agora na página, no Face aí da Garena, a nova arma. Vai sair uma nova arma, tá lá dizendo, perguntando qual arma será a imagem que a gente tem, essa imagem de baixo aí, tá? Da arma. Eu coloquei ali a foto da MP40, que eu acho que vai ser a MP40, tá bom? Não tem nada ainda falando sobre a arma, mas pelo desenho ali, provavelmente vai ser. A MP40, quem joga COD, quem jogou esse COD, o último COD, o Ode at War, essa arma estava presente nele, tá? Ela estava, se você vencer, virasse Prestige ali com a classe das SMG, você liberava essa arma aqui, que é a MP40. Como é uma submachine, ela é uma arma de média e curta distância, tem um pente que suporta 32 tiros, e também ela tem, pelo menos lá, ela tinha um recoil meio alto, tá? Então, ela é uma arma ali, no lugar da AMP e da MP5 ali, tá? Ela veio ali pra, sei lá, vamos saber, é só a gente testando ela pra ver se vai ser melhor, tá? Então, galera, é só pra saber, é assim, eu não sei qual a opinião de vocês, quem joga Free Fire aí, se vocês acham que CS tem, uma Thompson também, tem outras parecidas, mas eu acredito que vai ser a MP40, tá? Até porque só tem duas submachines no jogo, então talvez colocar uma submachine a mais seria legal. Não, e vai ser submachine, não tem como, né, cara? Enfim, molecada, comentem aí no comentário o que vocês acham, se realmente, se vocês acham que realmente vai ser a MP40. Como eu disse, tem várias armas que parecem com ela, mas eu acredito que vai ser, na minha opinião, vai ser a MP40 e não tem o que fazer. Elas são praticamente idênticas aí na foto, tá? Não se esqueça aí de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito, e ativar o sininho das notificações pra não tá perdendo conteúdo. E deixa o like, você deixando seu like, você vai tá sempre recebendo vídeos novos no canal. Que mesmo se você só ativa o sininho e não deixa o like, muitas vezes sai vídeo e o YouTube não notifica você, que o YouTube tá totalmente bugado, galera. Então era isso, grande abraço, fiquem com Deus e até mais.